Olá, que ótimo ter você com a gente! Hoje nós vamos falar sobre a dança como ferramenta de inclusão e dar detalhes de um projeto aqui de Santa Catarina que oferece oficinas de dança gratuitas para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. As aulas são presenciais na capital e online para todo o estado. Vamos dançar? Nós já estamos no ar! Nossa convidada é professora, psicopedagoga, coreógrafa e trabalha com a inclusão social através da dança há mais de 30 anos. Bem-vinda, Ana Luíza Ciscato! Que prazer tê-la conosco! Oi, tudo bom? Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigada mesmo! São tantos anos dedicados à dança e muitos deles, se não quase todos, à dança inclusiva, né? É, os últimos 20 anos aí da minha vida foram dedicados à dança inclusiva. Como que foi esse processo? Então, eu sou formada em dança clássica, né? Pela Royal Academy de Londres e minha carreira como bailarina, eu sempre dancei contemporâneo, mas assim a formação sempre foi clássica, depois tive escolas de dança, de balé clássico e um belo momento eu comecei a ver o tanto de rigidez e de elitismo mesmo que tinha nessa história. Então, as pessoas precisavam ser brancas, longilíneas, ser magra, ser... E como isso era torturante pra quem tava vivendo, né? Aquilo, como eu, né? Que passei a vida nisso. E comecei a fazer um trabalho mais buscando as diferenças. E daí, isso foi em São Paulo, né? Esse começo da minha carreira, dancei profissionalmente em São Paulo. E quando eu vim pra cá, eu vim com esse foco já. Então, eu já vim contratada pela Fundação Catarinense de Educação Especial e abri uma escola inclusiva. E, junto disso, comecei a trabalhar na PAI, muitos anos, fiquei 18 anos na PAI, e foi se criando um grupo de pessoas que começaram a se desenvolver na dança. E a gente foi convidado aí pra fazer a abertura dos Jogos Náuticos em Londres, em 2012. E lá eu vi que aquilo que eu sempre sonhava, que eu sempre quis, que era profissionalizar aqueles meninos, fazer com que eles ganhassem a vida fazendo aquilo que eles tinham talento pra fazer, já tinha. Então, quando eu voltei, eu voltei com essa força pra criar Lápis de Seda. Foi um despertar nessa jornada, né? Foi. Nossa, foi uma experiência incrível, incrível. Esse espetáculo de abertura, ele era inteiro feito por pessoas com deficiência. Então, o diretor tinha paralisia cerebral, a roteirista era cega, a figurinista era autista, e o elenco todo tinha deficiência, né? Então, assim, e um trabalho incrível, sabe? Assim, com uma finalização, uma coisa... Então, eu falei, nossa, olha isso, eu tô no caminho certo. E aí, isso me deu a força de... De criar uma companhia aqui em Florianópolis, né? Isso, aí eu criei o Lápis de Seda, que é uma companhia de dança inclusiva, é uma companhia profissional, onde os meninos recebem pra estar ensaiando, recebem cachê quando dançam. E a gente já tem 10 anos de formação, já temos um repertório aí de 6 coreografias, já rodamos pelo Brasil todo. E estamos indo aqui. E aí, essa companhia, ela é para pessoas com e sem deficiência, e elas dividem o mesmo espaço, né? O mesmo ambiente, que é isso que a gente tá falando, inclusão, né? Exatamente. O grande desafio que a gente passa nesse projeto, é que, assim, eu tenho pessoas com deficiência e tenho bailarinos, que tem formação mesmo em dança ou em teatro. Eu fui buscar uma equipe bem múltipla também, né? Então, uma é bailarina, outra é dança afro, outra é do teatro. Então, assim, já fui buscar essa diferença entre eles, né? Mas o grande desafio é a gente fazer com que isso afete a todos eles, os que têm deficiência e os que não têm deficiência. Então, a gente tem que pensar num tipo de trabalho que proporcione desafio, tanto para a bailarina clássica, como para o menino que tem paralisia cerebral, e nisso a gente vai criando essa coisa da homogeneidade do grupo, né? Que a força tá neles todos, nesse grupo. Que a vida, na verdade, ela é um grande espetáculo de dança, né? Eu acho, assim, esse dançar, esse movimento, né? Eu acho que muito mais do que isso, também tem essa coisa de ouvir e enxergar, né, Ana? Ah, sim, com certeza, porque a gente vai desenvolvendo essa escuta, e essa escuta, não tô falando diretamente para esses 10 bailarinos, mas essa demanda do mundo mesmo, né? De como essa diversidade que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa sociedade, ela pode ser usada de uma forma muito positiva, né? E, assim, aproveitar os potenciais de todas as pessoas, né? E, mesmo assim, olhar essas diferenças e ver que essa diferença é que é o legal da história. Porque, senão, seria tudo muito bege, né? Seria tudo muito assim, né? Não teria os altos e baixos, né? Você percebe agora, tipo, voltando atrás lá na tua história, que você falou que não via essas pessoas incluídas nesse mundo. Hoje, você percebe que já tá mudando, que existe mais a inclusão nesse cenário? Sim, eu ainda acho que nós temos uma grande estrada pela frente. Mas, assim, é inegável de que a gente tá nesse caminho, e isso é muito legal, né? E a gente nunca pode esquecer que a gente, que eu acho que isso talvez seja uma coisa que segure um pouco a sua inclusão, né? Porque eu sinto que o foco, ele tá muito em cima da pessoa que tem deficiência. Ele tá muito focado na deficiência, né? Como se aquilo definisse aquela pessoa com o que ela é. E não focado na eficiência que tem nessa deficiência também, né? E focado, assim, ali, em combater a deficiência, né? Então, assim, eu costumo sempre dizer que a gente tem que combater o isolamento. Se você conseguir combater o isolamento e fazer com que essa pessoa se sinta pertencente a um meio, você tá no caminho certo. Incluir, né? Isso, não tentar normatizar essa pessoa, né? Mas não deixar ela sozinha nessa deficiência que ela tem, assim como eu tenho as minhas. Todos temos, né? Todos temos, claro. Eu acho que é como ela falou aqui, eu achei muito bonita essa palavra. Despertar as eficiências, né? Exatamente. Que muitas vezes, nem eles, por uma construção histórica ali da vida deles e mesmo social, né? Eles nem eles sabem que eles têm. Então, quando você consegue, através do sensorial, fazer com que eles cheguem nesse lugar e entendam que eles também têm eficiências e que eu também tenho deficiências, embora eu seja professora, que eles acham, né? Que tem essa coisa da professora, né? Nossa, essa descoberta é incrível. O olho brilha. Na verdade, assim, ó. O olho abre. É uma coisa muito louca. Porque eles têm uma coisa de postura, assim, né? Então, quando eles chegam neles mesmos, sabe que a postura muda. O olhar vai para o mundo. E isso é muito legal. É muito emocionante. O teu olho tá brilhando aqui. É louco. Ana, e aí também surgiu essa tua necessidade, eu percebo, né? Particular de expandir a tua companhia, abrir portas para mais pessoas. E aí vocês lançaram um projeto lindíssimo, né? Que está agora na sua segunda edição. Um novo olhar para a pessoa com deficiência que é gratuito e acessível aí, não só para Santa Catarina, mas para todo mundo, né? Conta pra gente. Então, quando a gente começou a estar viajando bastante e dentro dessas viagens, eu sempre faço um workshop. Então, se eu vou para Blumenau, eu armo um workshop lá. Porque é nosso interesse estar divulgando um método, que não é exatamente um método, mas assim, que eu juntei várias coisas que eu conheci e a minha experiência. E foi se criando uma forma que realmente chega nessa pessoa, chega dentro dessa pessoa, sabe? Então, quando você começa esse trabalho, você vê que é uma coisa muito externa e quando você passa um ano trabalhando com essa pessoa, você vê que ela começa a entrar em contato com ela mesmo e o que ela faz começa a ser de verdade. E aí você começa a ficar feliz, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de expandir, né? E criamos esse projeto, né? Um novo olhar para a pessoa com deficiência, que está na segunda edição. A primeira edição a gente terminou na metade ali de 2023. E aí teve todo esse processo de organização e nós lançamos agora em abril as novas inscrições para a segunda edição. Então, nós temos 160 vagas totalmente gratuitas. Elas podem ser, as aulas são ou presenciais para quem está em Florianópolis, online para quem está fora da cidade. Vamos oferecer dois espetáculos também, um virtual e um presencial em teatro aqui de Florianópolis. E mesmo nesse presencial, a gente pretende incluir também as pessoas que estão online através de vídeos, de projeções e para fazer esse grupão, né? A gente trabalha com uma equipe de quatro professores, uma psicopedagoga, uma psicóloga e uma equipe administrativa, né? Que está sempre à disposição dessas pessoas para estar atendendo. E é um trabalho lindo. Hoje a gente está atendendo gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, até da Alemanha. Olha só! É bacana, né? Para fora da ilha, né? Atingindo aí todo o estado catarinense e ainda do mundo. Então, outros estados e países. Muito gratificante, viu? Muito gratificante. E como participar? Qual é a idade para se inscrever? Aonde que a pessoa pode ter acesso para estar participando? Então, a gente está atendendo pessoas de oito a oitocentos. Não tem idade. A partir dos oito anos, né? As pessoas com deficiência, tá? Isso é direcionado a pessoas com deficiência. E para fazer inscrição, é só entrar no nosso site. Na hora que entra no site, já vai aparecer. Faça a sua inscrição, clicando ali, se é direcionado para a plataforma, que já é a plataforma do projeto. E aí tem um questionário rapidinho. A nossa equipe entra em contato, fazemos uma entrevista para conhecer minimamente esse novo aluno e encaixá-lo em algumas das turmas que já estão acontecendo. E quanto tempo esse aluno fica em aula com vocês? É duas vezes na semana? Isso. E por quanto tempo o projeto dura? Então, as aulas são duas vezes semanais, com 50 minutos de duração cada. E o projeto vai até o mês de dezembro. Ana, você colocou para a gente que no final de cada projeto é feita essa apresentação aí, né? Que o público até se surpreende com as habilidades apresentadas, né? A gente vai assistir agora até para o pessoal de casa entender mais como é lindo e importante esse projeto. Umas imagens que a gente tem, como foi a apresentação deles. Vamos ver? Umas imagens que a gente tem, como foi a apresentação deles. O que a gente percebe aqui, nossa, a gente até se emociona vendo essas imagens, né? Do tanto que é possível, mas também necessário espaços como esse, né? Então, você falou tudo, né? É possível e necessário. E é necessário que a gente mostre que é possível. Então, assim, eu sempre encaro a inclusão como uma via de mão dupla. Por um lado, a gente vai trabalhar a pessoa com deficiência, a gente vai trabalhar contra o isolamento da pessoa com deficiência e suas relações com o mundo externo, tanto de espaço como de pessoas, como aonde ela está, qual é o tamanho dela no meio disso. E nós vamos estar mostrando um resultado para a sociedade de uma forma geral, que vai estar olhando as eficiências dentro da deficiência, né? Que é o que a gente busca. E replicando, né? Ele está aí, esse projeto, para ser replicado, né? Exatamente, exatamente. E a gente fica muito feliz de estar conseguindo atingir mais pessoas. E esse projeto, Um Novo Olhar, ele é, assim, a menina dos meus olhos. Eu adoro. Eu acho que ele é um projeto possível, é um projeto que deu certo e é o que eu espero que dure por mais 100 anos. Nós também. Ana Luz, eu te agradeço demais a sua presença aqui, obrigada também por estar contribuindo por um mundo mais inclusivo e que você possa voltar em breve para contar novas histórias bonitas como essa. Eu que agradeço, obrigada mesmo pelo espaço, pela oportunidade. E é isso. Obrigada. Bonito, né, gente? Entre agora, então, lá no site. Tem mais informações sobre o projeto e também todo esse trabalho incrível que a companhia Lápis de Seda desenvolve aqui na capital de Santa Catarina. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Aproveita agora aí, coloca uma música e vamos dançar. A vida, ela é feita de movimentos e de inclusão também. Tchau, tchau. 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 Obrigado.